Em julho deste ano, o Brasil vai receber a Jornada Mundial da Juventude. E para fortalecer ainda mais esse segmento de turismo religioso no país, 750 mil reais vão ser investidos em projetos dessa área. O repórter Leonardo Meira traz pra gente mais informações. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Renata. Então, esses projetos podem ser permanentes ou voltados para alguma data comemorativa, por exemplo. Para saber melhor como vão ser investidos esses recursos, nós conversamos agora com o Ítalo Mendes, que é do Ministério do Turismo. Ítalo, então, quais são os projetos que podem participar dessa seleção e quem pode inscrever os projetos? Isso, o Ministério do Turismo abre amanhã a seleção de projetos de apoio ao desenvolvimento do turismo religioso. Os projetos contemplam desde a parte de formatação de produtos, formação de redes, estratégias de comercialização, que podem ser apresentados por entes públicos, sejam prefeituras municipais, governos estaduais e mesmo consórcios ou empresas públicas. E qual é o prazo para inscrever esses projetos? E quais são os valores que devem ser destinados para cada um? Começa amanhã e vai até o dia 17 de maio. Serão destinados 750 mil reais para apoiar projetos nas cinco macro-regiões. Os projetos vão desde 100 mil até 150 mil reais cada projeto. E a Jornada Mundial da Juventude é um evento que deve atrair mais de 2 milhões de jovens para o país. O que o Ministério do Turismo está pensando em fazer para divulgar o Brasil para esses jovens turistas estrangeiros? Exatamente. A gente está trabalhando com estimativas de público de 2 milhões e meio de jovens, cerca de 300 mil estrangeiros de 190 países. É quase metade dos estrangeiros que a gente espera para a Copa do Mundo. O Ministério do Turismo tem apoiado os governos estaduais e municipais para bem receber esses jovens na cidade do Rio de Janeiro e também criado estratégias de promoção, de divulgação dos outros destinos turísticos, sobretudo dos destinos turísticos religiosos, para que esses jovens visitem o Brasil, conheçam o Brasil na oportunidade. E o segmento religioso tem crescido muito aqui no Brasil nos últimos anos, com relação ao turismo. Qual é a importância de haver esse tipo de investimento? Quais são os estudos que o Ministério tem nesse sentido também? Isso. De turistas nacionais, o segmento turístico religioso movimenta cerca de 4 milhões de turistas hoje e quase 20 mil turistas estrangeiros. E o Ministério do Turismo vem tanto apoiado esses eventos, como cada vez mais apoiado os destinos turísticos religiosos para se estruturarem, para qualificar seus serviços, para bem receber esses turistas. Ítalo, muito obrigado pela entrevista. E para saber mais informações sobre como participar desse edital, basta acessar o site do Ministério do Turismo na internet.